Um chá para auxiliar no tratamento do ácido úrico. A primeira planta que nós vamos utilizar vai ser o quebra-pedras. A segunda planta vai ser o cordão de frádio, o cordão de São Francisco. E a terceira planta vai ser o chapéu de couro. Nós vamos utilizar meio litro de água que está fervendo. E a nossa medida vai ser uma colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa vai ser uma colher dessa planta, uma colher dessa planta e uma colher dessa planta. Vamos colocar nesse caneca e vamos despejar meio litro de água fervendo aqui em cima. Eu vou colocar uma colher de carapanda porque eu não vou conseguir fazer gravando e já mostro para vocês. Olha, eu já coloquei aqui no caneca uma colher de cordão de frádio, uma colher de quebra-pedra e uma colher de chapéu de couro picado. Está vendo? Uma colher de cabra, uma colher de sobremesa. E tem meio litro de água fervendo aqui. Está na minha chaleirinha aqui, estava no fogão de lenha, está fervendo. E o que eu vou fazer? Eu vou despejar aqui, olha. Viu só? Aí, olha. Está lá. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso abafar. O que eu faço? Vou colocar um prato em cima. Está certo? Você coloca um prato aqui em cima. Espera esfriar. Vai coar e vai tomar esse chá durante o dia. Vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá. E você deve fazer isso todos os dias. E lembrando muito da dieta, tá? Porque o ácido úrico é um problema de dieta. Você tem que fazer uma dieta rigorosa. E fazer esse chá vai auxiliar bastante no seu tratamento. Se você quiser comprar plantas secas, plantas desidratadas, plantas de qualidade, conversa com a Larissa no WhatsApp, que vai aparecer na tela do seu vídeo. Se você tiver afim de fazer um curso e aprofundar o seu conhecimento de como fazer tintura, como fazer chá, pomadas, vai ter um curso, vai estar nos comentários, tá? E é isso aí, pessoal. Ora a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por vocês também. Coloca esse projeto nas mãos de Deus para que nós possamos fazer vídeos simples assim, mas ensinando um chá poderoso para tratar a nossa saúde.